Os prisioneiros que os Tupi faziam em suas guerras eram sacrificados e comidos. Era o momento máximo da vida da aldeia, a sua grande festa. O prisioneiro é levado à aldeia de Seu Am. As mulheres e crianças é que primeiro gritam, saltam, dançam e batem-lhe. Cobrem seu corpo com cinzas, raspam suas sobrancelhas. Prendem-no e dão-lhe uma índia para o seu serviço, inclusive o sexual. Tudo pronto, é marcado o dia da festa. Os índios levam consigo o prisioneiro, de sorte que bebam e se divirtam juntos. No dia seguinte, antes do amanhecer, já estão todos de pé, cantando e dançando em volta da Ibirapema, o Takapi executor. O prisioneiro está com uma muçurana, uma grossa corda, amarrada em volta de todo o corpo. A seguir, toma o Takapi, aquele que vai executar a vítima, e diz Quero matar-te, pois tua gente também matou e comeu muitos dos meus amigos. Responde-lhe o prisioneiro. Quando estiver morto, terei ainda muitos amigos que saberão vingar-me. Depois, golpeia o prisioneiro na nuca, de modo que lhe saltam os miolos, e imediatamente levam as mulheres o morto para o fogo. Raspam-lhe a pele e tapam-lhe o ânus com um pau. A esposa provisória do prisioneiro chora um choro ritual. O corpo é cortado em pedaços e assado. As vísceras são dadas às mulheres, que as fervem e com o caldo fazem uma papa, que chamam mingau. Quando toda a carne é repartida, voltam para casa, levando cada um o seu quinhão. O matador se recolhe em sua rede, durante dias. Sem participar do banquete, vai ele digerir o ato da morte. As coisas do mundo retomam seus lugares.